E como é que é pessoal? Salvatore na área e sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui como a internet descobriu o mundo desse quadro de Minecraft Mais um vídeo do GoalArte explicando alguns mistérios de Minecraft Mistérios que nunca pensámos porque é que haveria de ser mistério Mas é mistério no fim das contas, não é? Portanto está aqui o GoalArte para desvendar connosco esse mistério E é desta vez a quadro do Minecraft Eu já reagi a vídeos de Minecraft do GoalArte aqui Não de eles jogando, mas de eles falando destes mistérios E mano, vocês gostaram muito, portanto vamos lá Já sabem como é que é o vídeo original na descrição? Deixem like lá, deixem like aqui e inscrevam-se no canal É só carregar no botão quem não for inscrito Deixem um bocado a tela e carreguem inscrever-se por favor mais da metade das pessoas que vê os vídeos Não é inscrito no canal, é só descer um pouco a tela Há um botão que diz inscrever-se, carrega nele e vais me deixar bem feliz, ok? Vamos lá! Como a internet descobriu o mundo desse quadro de Minecraft? 3, 2, 1, play! E aí pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre quadros Se você já jogou Minecraft, você conhece os quadros do Minecraft também Os quadros são aqueles itens decorativos, aquelas pinturas que você coloca na parede Que mesmo não sendo muito utilizados, ainda mais no survival É fácil você reconhecer, cara, porque eles estão no jogo há muito, muito tempo Alguns desde a versão em dev, mano, que lançou lá no final de 2009 E também sendo a maioria deles feita por uma pessoa chamada Christopher, que é um artista sueco Algumas pinturas têm referências, tipo essa aqui que é do jogo de fliperama do King Kong Ou essa, mano, que é referente ao mapa da Dust 2 do CS E também tem pinturas que são só imagens aleatórias Tipo essa aqui que são montanhas no pôr do sol, sabe? Só que tem uma em específico que chamou a atenção de um pessoal, mano Foi a pintura chamada Crânio em Chamas A pintura Crânio em Chamas, adicionada na versão beta 1.3 Eu vi na tampa, gente, tá na tampa do vídeo É uma pintura de um crânio pixelado pegando fogo, né? Como o nome já dá uma dica também Só que diferente das outras, cara, ela aparenta estar num mundo de Minecraft mesmo Tipo, claro que o crânio foi inserido depois ou pintado por cima, sei lá É, mano, imagina O crânio estar mesmo num mundo de Minecraft e agora descobrirem lá um random crânio pegando fogo Mas o mundo atrás do crânio parece ser um mundo real e não pintado E foi isso que a internet foi atrás, cara Senhoras e senhores, o mistério do mundo da pintura Mano, este é quase impossível, velho Os outros ainda se percebem mais ou menos Porque era uma montanha e tudo mais Mas este é quase impossível, só se nota a lua Crânio em Chamas Vamos lá Nossa É bonito, não é, gente? Bonito Lembrando que todas as infos foram retiradas do documento oficial, tá? Que foram divulgadas pelo Minecraft at Home E só, nenhum lugar mais Esses quadros do Minecraft não são literalmente assim, tá bom? Tipo, as pinturas dentro do Minecraft foram bem reduzidas antes de entrarem no jogo O que eu tô dizendo é, as versões originais não são especializadas, entendeu? E analisando o quadro do crânio em Chamas, fica bem óbvio que é realmente... Assim já dá pra ver, assim já dá pra ver melhor, sim A gente tinha um mundo do Minecraft, mano E o objetivo da internet era achar o mundo original Mas antes eles tinham um problema pra resolver, mano Isso poderia ser uma pintura ou algo gerado em 3D Não necessariamente é real, né, cara? E isso é muito verdade, mano, porque... Se eles não tivessem a resposta, né? Eles iriam atrás de um mundo que na verdade nunca existiu E foi por isso que eles decidiram ir atrás do artista, o Christopher Ele talvez fosse um dos únicos que deveria ter essa resposta, né? Enviaram e-mail pro cara e por muita sorte Ele respondeu o e-mail confirmando que era, sim, um mundo real E com uma foto, mano Sim, o Christopher ainda tinha a imagem original, mano Nossa! Incrível, né? Ele tinha a foto salva que ele tirou pra fazer a pintura de 10 anos atrás Ok, com isto vai dar pra... vai dar pra encontrar Com aqueles métodos que eles usaram nas outras vezes vai dar pra encontrar Vai ser difícil Muito difícil, mas vai dar E com tudo isso, eles finalmente iniciaram a busca Vamos lá, mano Analisando a imagem, eles sabiam que não seria tão fácil assim, mano Essa imagem tá bem editada, cara Ela foi cortada O crosshair, que é aquela mirinha, que é o maisinho no meio da tela Foi retirado também E tá com uma qualidade não muito boa, né? De JPG Até porque nessa época, cara O Minecraft ainda não tinha sistema de tirar print dentro do jogo com o F2, sabe? Então o Christopher tirou uma foto com a ferramenta do Windows de tirar foto E ainda por cima, cortou e editou no Photoshop depois Então seria bem mais complicado do que parece Analisando os dados da imagem Eles viram que ela foi tirada no dia 12 de outubro de 2010 E a última versão lançada nessa época foi a Alpha 1.1.2-01 Mas isso não quer dizer muita coisa, sabe? Não necessariamente, pelo menos Porque, tipo assim, o Christopher era amigo do Notch Tipo, bem antes do Minecraft até E ele fazia testes internos com o Notch de versão de Minecraft E isso significa que ele poderia muito bem ter acesso a uma outra versão diferente Sim, exatamente Era o que eu tava pensando era isso E a real, cara, é que, por enquanto, olhando a imagem Não tem muito como saber em que versão foi tirada Até porque as versões dessa época não tinham muitas diferenças em geração de mundo, sabe? Tipo, esse derreno da imagem poderia ter sido gerado em várias versões de 2010, entende? Você não teria como diferenciar uma da outra Mas isso também quer dizer que Já que a geração de mundo não mudava entre versões Eles poderiam utilizar qualquer versão daquela época de 2010, mano Então, tá, agora chega de enrolação É, realmente, sim, ok, ok, sim Agora estudar a imagem A primeira coisa que eles tinham que fazer Era achar a resolução original da imagem Seguinte, a foto foi cortada assim Pra remover o inventário de baixo, tá? Que ainda não tinha como esconder A foto cortada tem resolução de 1602 por 971 O Christopher disse que o monitor dele Era o de 1920 por 1200 E que ele tinha o Windows 7 na época Sim, isso é importante O Minecraft não tava no fullscreen, tá bom? Só pra deixar claro E só removendo a barra do Windows embaixo Nossa, olha o Windows 7, né, gente? Meu Deus Saudades E aquela parte da janela do Minecraft em cima A gente tem a resolução de 1920 por 1148 Essa era a resolução original da foto Da janela do Minecraft inteira Antes de ser cortada Nossa, é muito cortada então Agora o que eles tinham que fazer, mano? Era entrar no Minecraft E tirar uma foto com essa resolução Pra alinhar com a foto editada do Christopher E assim, né, conseguiu o alinhamento da perspectiva certinho Eles sabiam, mano, que o FOV da imagem era 70 Porque era o padrão da época do Minecraft E não tinha como mudar Não tinha Eles só tiraram a print Alinharam perfeitamente a mão E pronto Claro que, ignorando a mudança do mundo atrás, né? A versão original da imagem é mais ou menos isso aqui Bom, agora coisas pra se notar, mano O crosshair, ou a mira do jogador Se você der um bom zoom na imagem editada Dá pra ver que ele não foi retirado com perfeição, sabe? Tem uns vestigiozinhos bem pequenos ali de crosshair que sobraram Editando a imagem, né? Essa aqui é a versão clareada E essa aqui é a versão em que eles colocaram uma mira com a edição Isso tudo pra ver se tava centralizado, entendeu? Pra ver se tava tudo certinho o corte Eles até checaram a vinheta que fica na tela do Minecraft, mano Eu acho que você sabe disso Que os cantos da tela do Minecraft são escurecidos Mano, eu nunca noto nessas coisas, velho Eu não fazia daí Então, cara, o Minecraft tem um arquivo chamado vinheta.png Que é esticado de acordo com a resolução, tá? E eles só colocaram por cima da imagem E alinharam com a mira Só pra terem certeza de que eles chegaram na resolução certa E sim, cara, tá perfeitamente centralizado Agora é hora de analisar o mundo em si Pra gente saber a direção que o jogador tá olhando A gente começa analisando a orientação da lua E é bem fácil, tá? Eu vou explicar pra você Vendo na imagem, mano, claramente a lua tá em pé, mano A textura da lua tá em pé E isso significa que o jogador tá olhando pro norte Nas coordenadas do Minecraft O jogador tá olhando pro Z negativo Porque a lua sempre nasce no mesmo lugar, entendeu? Na mesma coordenada Isso significa também que a lua tá nascendo, tá? Se ela estivesse se pondo Ela estaria de cabeça pra baixo E sumindo no sul Já que ela daria a volta na nossa cabeça, claro Ah, ok O que é muito útil Mano, eu não... Sério, eu não faço ideia de nenhuma destas informações Eu não... Mano, eu simplesmente... Quando jogava Minecraft Eu só jogava Minecraft Eu não notava nessas coisas Não notava nada Também, cara É observar as nuvens Como eu acho que você já deve saber Eu já falei muito isso aqui, cara As nuvens do Minecraft não são aleatórias, tá? Elas têm um padrão Sim Isso eu já sabia por causa do outro vídeo Verdade, cara São geradas por um arquivo de imagem Lá nos arquivos do Minecraft Sempre andando na mesma direção Sempre nas coordenadas X Nunca na Z E sempre na mesma velocidade 0.6 blocos por segundo E o grupo, cara Achou o padrão de nuvens Da imagem do Christopher Dentro do padrão de nuvens Do Minecraft original O jogador estava exatamente No Z Menos 29.04 Olhando para o norte O X era meio complicado de saber, cara Porque as nuvens caminhavam Na coordenada X, cara Então isso depende do tempo Que o jogador está no mundo Porque as nuvens ficam andando, né? Ficam viajando Obviamente, cara Quanto mais perto chega a noite Mais escuro fica, né? Eles analisaram E o nível de luz no mundo era 7 Não estava totalmente escuro ainda Vale lembrar que nessa versão antiga A luz era muito mais simples Que hoje em dia, tá bom? Então Se o nível de luz era 7 Isso significa que o tempo Deveria ser entre 13.188 ticks E 13.347 ticks E pra quem não sabe, cara 20 ticks é igual a 1 segundo no Minecraft Ah, ok O dia inteiro no Minecraft Dura 24.000 ticks Que é 72 vezes mais rápido Que um dia real E alinhando o ângulo da lua E do jogador em outro mundo E comparando com a foto do Christopher A gente descobre que o tempo é 13.240 Meu Deus do céu Eu perco-me completamente neste número A 9 ticks Bom, e agora é a hora de procurar vários detalhes Pra ver se você acha alguma coisa Eles começaram com as flores, cara Porque olhando na imagem A gente observa que tem algumas flores Em três pontos diferentes Sendo que nesse ponto aqui, mano No ponto A A gente tem um grupo de 18 flores Que poderia ser bem útil na hora de procurar a seed É uma pista a mais É possível analisar as anomalias nas montanhas, tá? Essas áreas aqui nas montanhas Com terras e pedras, sabe? Essa briga constante De quem preenche a montanha inteira, mano Se é a terra Ou se é a pedra Ou se é a terra Ou se é a pedra Por isso que tem um buraco de pedra Buraco de terra às vezes, sabe? Só que, infelizmente Não tem nada muito gritante Que se possa verificar Nos algoritmos do Minecraft, tá? São mudanças bem sutis Então não deu muita coisa Tá, mano E com todas essas informações Mano, pra mim era Sinceramente era impossível Eu nunca iria descobrir Nunca Era hora de tentar recriar o mundo Só que, primeiro, cara Pra as pessoas começarem a trabalhar Era preciso de uma qualidade melhor Pra foto, né, mano? Pra conseguir dar zoom Sem acabar com a qualidade da imagem É, exato O usuário conseguiu tirar Todos os artefatos de compressão JPEG da imagem Ficando desse jeito aqui Com a imagem bem mais clara E nítida Com detalhe Tem uma ovelha ali Desaparecendo E conseguindo dar zoom Sem acabar com a imagem A reconstrução dessa área começou, mano O grupo abriu o servidor E várias pessoas selecionadas Puderam entrar Pra começar a construir Bloco por bloco Sim Foi criado também um overlay, mano Que atualizava em tempo real Mano, é... É, velho Como é que alguém tem paciência Pra fazer isto, velho? Que você poderia fazer anotações E visualizar melhor a imagem, mano Mudar a claridade A metade melhor a qualidade Desenhar por cima Enfim E também um rendering 3D, mano Em que você poderia se movimentar no mundo Mudar a sua posição A perspectiva A resolução E várias outras coisas E com tudo isso Eles começaram a descobrir, mano O X poderia estar por volta do Menos 249.65 De acordo com as nuvens E com o tempo do mundo Mas isso aqui era um negócio Muito chutado, sabe? O Y aqui, a altura Tava exatamente no 91 E o Z Que a gente descobriu já Tava em Menos 29.04 Meu Deus, não faço ideia O que isso significa São as flores, cara Sim Lembra daqueles 3 pontos diferentes Com flores amarelas? Então, vamos lá, mano Primeiro A gente tem que entender Como as flores São geradas nessa versão 1 Calma, em cada região de população Dois centros de flores São escolhidos aleatoriamente Calma, em cada região de população Dois centros de flores São escolhidos aleatoriamente Pra quem não sabe, tá, mano? Regiões de população São regiões que vão ter algo nelas Como árvores Ou flores Ou dungeons Tipo, nessa chunk Tem duas regiões de população Então, pode ter uma árvore Pode ter uma flor Pode ter uma dungeon Sei lá Dois Pra cada centro de flor São feitas 64 tentativas de spawn De flores na região Três Se o lugar for válido Pra spawnar uma flor Tipo, tem um bloco de grama Aqui embaixo Não tem nada em cima Então, a flor vai aparecer Ok Pode mandar a flor lá Pra aparecer E quatro Boa parte do tempo Que o jogo tenta spawnar uma flor É ou embaixo da terra Ou no céu Ou seja Não spawna nenhuma flor E lembra na imagem, mano Que tinha um grupo de 18 flores Uma de uma de outra Então, uma dessas flores É a flor principal É o centro das flores Entendeu Tipo, o jogo tentou Explanar a flor principal Ele conseguiu, né Era um bloco de grama Não tinha nada em cima Tava tudo aqui pra spawnar E depois Explanou várias flores dos lados Só que agora Como que eles vão saber Qual dessas aqui É a principal, mano Pois é Fazendo as contas Tinham 48 centros de flores Possíveis diferentes Mano Eles queriam checar uma por uma Daria o trabalho Mas era o único jeito Só que não, mano De repente Um usuário aleatório do Discord Chamado Andrew Mandou uma mensagem Pro grupo de pesquisa do mundo Dizendo O mundo da pintura Mas tá nevando em todo lugar Sim Ele tinha mandado a imagem Do mundo da pintura Ele tinha achado E tava Eita É seu mesmo É Ele tava nevando Porque nessa versão do Minecraft Tinha 25% de chance De animar no mundo todo Então É Ele pegou a chance E tava nevando, né Mas tá, mano Como é que ele conseguiu? Então Esse tal Andrew Ele estudou aquele grupo de flores Porque aquele grupo de 18 flores Funcionou como uma biometria Tá ligado? Era algo tão diferente Que basicamente Só poderia ser um único mundo Em relação ao centro das flores Cara, tinha 95% de chance De ser no Y68 Porque era o mais esperado Do algoritmo do Minecraft Então mesmo tendo 48 possibilidades De centros diferentes O mais provável Era nesse Y68 E também era muito mais provável Ser um grupo gigante de flores Do que dois grupos médios de flores Porque dois grupos de, por exemplo Nove flores Um em cima do outro Era muito mais raro, tá ligado? Sim Então esse usuário Andrew Com todas as infos Que o grupo já tinha de coordenada E com essas em consideração, né Que ele conseguiu Ele fez o famoso Força bruta, cara Ficar testando Até achar Esse grupo específico De flores Gerando várias seeds O Y e o Z Ele já tinha, cara O X é que tinha uma grande variedade Do que poderia ser E depois de duas horas e meia Gerando mundos e mundos Ele conseguiu A seed do crânio Em chamas Ah, não tá nevando Vai lá Verdade É isso mesmo Na foto tem a ovelha Mas aí é normal Que não haja E não tá ali a lua Falta a lua Mano, isto dá um trabalho Encontrar estas coisas, velho Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado disso aqui Se você curtiu Não custa nada pra você Vai, cara Desce aí Deixa o like Já deixei Lembrando, mano Eu não resolvi nada, tá bom Eu só contei Essa história aqui Os créditos vão todos Pro Minecraft at Home Eu só peguei as infas Do documento que eles divulgaram E eu traduzi tudo Pra português desse vídeo E fiz algo mais acessível Mais fácil de entender, tá Então Eu não quero levar o crédito De nada, assim Eu só fiz o vídeo sobre É, mano Então é isso, gente Valeu mais uma vez Até o próximo vídeo E falou Tchau, tchau Foi Tchau Nossa, velho Eu não tinha paciência Nem metade da paciência Que estes caras têm Velho Meu Deus do céu É isso, gente Espero que tenham gostado A minha reação Mano, sério Isto é para pessoas De cair muito elevado Isto é a prova Que Minecraft Não é apenas Um jogo de criança A maioria das pessoas Que jogam é criança Sim Mas também tem muito adulto E adolescente Vá Pré-adulto Que joga E que é muito inteligente E que conseguem fazer Estas coisas, velho Encontrar mundos que Eu diria Antes de ver o vídeo Eu diria que é impossível Encontrar Eu diria que é impossível Mano Como é que eles conseguem Agarrar naquele quadro E encontrar o mundo Que está nele Atrás daquela caveira Por sinal Aquele quadro é muito bonito Aquele quadro é muito bonito Mas está aqui A minha reação para vocês Espero que vocês tenham gostado Já há outro vídeo Do Goal Art Sobre Minecraft Aqui no canal Um react que eu fiz Do Goal Art Sobre Minecraft Procurem aí Salvatore React Goal Art E Minecraft Que vão encontrar Não vou pôr card Porque não sei pôr Mentira Sei mas dá muito trabalho É isso gente Se quiserem que eu reaja A mais vídeos do Goal Art Digam aí em baixo De outros youtubers Digam aí em baixo Se digam o que quiserem Aí em baixo Já sabem como é que é Vídeo original na descrição Deixa o like lá Deixa o like aqui Inscreva-se no canal Fiquem bem E até a próxima Tchau Tchau